A FELICIDADE O que é isso, mamãe? Cistinho de estimação, querida. Uma filha mais santa. Peraí, aquela ali não é a Marina? Com dois garotos? E uma amiga. Queria tanto um homem normal. Sensata. Cara que me trocasse por futebol, que olhasse pra bunda das outras mulheres, enfim, essas coisinhas básicas de homem. Ela só esqueceu de um detalhe. Qual foi a última vez que você deu uma boa gargalhada? Pra ser feliz, um pouco de loucura é fundamental. Oi, mamãe. Tudo bem? Tô com uma pessoa maravilhosa na minha frente. Você fala com a mamãe rapidinho? Por favor. E pra recomeçar... Ué, mas e o tal carinha? Cadê ele? Que ótimo! Pode intoxicar a cabeça. Esse cara é poderosíssimo, é um xamã. Vem da Sibéria. Que lindo, que vós clava! Que gásca! Virem-se, não é paga. Preparem-se. Vocês vão viajar. A cabeça, todas as loucuras... Licença, licença, licença. Os títulos, onde é isso? Olha o coro de rojo. O coro de Ribeiro é play. É estar preparada para o que der e vier. Beatriz. Alex. Maria Paula, 17 Bruno, Jorjana Góes, Flávia Alessandra, Marcelo Faria, Thiago Fragoso, Samanta Schmutz e grande elenco. Querido, olha só. Toda mulher é doida, sabia não? Eu sou doida. Maria é doida, ela é doida. Doidas e Santas. Um filme de Paulo Thiago. Breve nos cinemas.